Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas ideias no tema bolo fofos. Eu sei que vocês adoram, né? Então, preparei especialmente esse vídeo para vocês. O primeiro mime que eu tô mostrando aqui é essa caixinha. Tem um vídeo aqui no canal mostrando como fazer ela, tá? Você coloca aqui também algum programa de adição, nome e a idade da criança. Eu deixei aqui em branco no molde igual. Está aqui e olha só que fofura, gente! Vou mostrar para vocês como é que abre ele. É só baixar aqui essa parte, ó, e tirar de dentro da abazinha que tem, ó, nas laterais. E aqui você coloca, né, bombom, recheio como você quiser, ou chocolate. Fica a critério de vocês esse mimo. Ele é perfeito porque ele cabe bastante coisas, tá? E o tamanho que eu faço ele, gente, é dois mimos por folha. Quando você for imprimir, você coloca duas unidades por folha, sai praticamente a metade da folha cada mimo. E é esse o tamanho. Tem o passo a passo no vídeo. Então, vão lá conferir. Fiz esse daqui, todo azulzinho aí para os meninos no canal. Também tem vários projetos rosa, roxo, amarelo também, bem unissex, né, aí para os babies, tá? E essa foi a primeira ideia que eu vou mostrar aqui para vocês. E a segunda ideia é esse laço aqui, ó, no mesmo tema. Gente, olha só que fofura. Ele é todo de EVA, tá? Olha só, fiz duas camadas de cores, né? Como tem esse personagem aqui amarelo e esse roxo, eu fiz com dourado, né, aquele EVA com glitter. Olha só, dá todo um destaque, né, chama mais atenção. E fiz com roxinho também. E imprimir o aplique, né, com os personagens principais no papel colchê, tá? Para colocar aqui no nosso mimo. E tanto você pode fazer para decorar um mimo, por exemplo, colocar assim. Não nesse, né, porque aqui já tem a imagem. Mas se eu tivesse deixado só a paisagem, vocês poderiam colocar assim, tá certo? Ou naqueles tubetes também, eu tenho vários vídeos aqui no canal mostrando, né, como fazer mimos com os tubetes, latinhas, garrafinhas de acrílico. Vocês podem colocar lá também. Ou podem fazer como lembrancinha, gente, tá? Para as meninas vocês colocam. É aquele... Eu esqueci o nome. Mas como se fosse laço para as meninas colocarem no cabelo, sabe? Coloca o grampinho, cola o grampinho, né, aqui atrás para as meninas usarem no cabelo. É uma ótima opção também para você dar como lembrancinha. E olha só, né, que fofura. Eu sempre gosto de usar esse símbolo aqui, ó. Olha. É o mesmo desse, parecido, né, que tem todos eles. Eu gosto bastante. Ó, sempre assim, que tem todos. Porque aí chama mais atenção, né? Fica mais lindo. E o último modelo que eu separei hoje aqui foi esse mimo rosa do formato caixinha de leite, tá, gente? Olha só que fofura. Também tenho aqui no canal um vídeo somente ensinando como fazer esse mimo aqui, tá? Esse aqui já é o rosa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, como ele abre e você coloca, né, o bobô aqui dentro. Olha só, aqui na frente, né, na verdade, tem todos os personagens. Aqui eu coloquei esse. E aqui todos também. E na outra lateral o outro. Mas aí fica como vocês preferirem. Olha só, coloquei essa imagem aqui, ó, a mesma. E o nome deles, né? E dessa vez eu fiz rosa aí para as meninas, né? Tem bastante meninas que gostam desse tema também. E você, ó, amarra aqui com uma fita, um fitilho. Pra ficar bem lindo, gente. Olha só. E esse foi o vídeo de hoje, tá, meus amores? Mostrando aqui as ideias, né, que tem no canal com o tema Bolo Fofos. Se vocês tiverem gostado do vídeo, deixa o like. Se inscreve aí no canal para mais vídeos como esse, tá? Se você quiser outro vídeo nesse tema, coloca aí nos comentários. E se inscreve no canal pra gente atingir a meta aí de 5 mil inscritos. E eu trazer, né, mais fofurinhas assim pra vocês, tá? Beijos!